O Brasil começou o jogo dando a impressão de que resolveria a parada logo no início. Depois dessa arrancada, Robinho chutou em cima do goleiro, mas quem abriu o placar foi o Uruguai. Pereira fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou para Sebastião Abreu, cabecear sem chance para Júlio César. Aos 43 minutos, Maicon tocou para Luiz Fabiano, que sem ângulo chutou debaixo das pernas do goleiro Carini, 1 a 1. O Uruguai começou o segundo tempo partindo para cima. Soares chutou cruzado e a bola tirou tinta da trave de Júlio César. Mas Luiz Fabiano mostrou que tem estrela. Gilberto chutou cruzado e o ex-atacante do São Paulo emendou de primeira, marcando o gol da virada. O Uruguai buscou o empate até o fim, mas a seleção suportou a pressão. 2 a 1 Brasil, placar final.